Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material e pegar um violão você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria só prática um curso completo, todo em vídeo, todo prático pra você tocar esse curso custa 100 reais, você compra pelo whatsapp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu facebook aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua tv, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida deve comprar esse curso que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar e essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? ela é música cifradas com batidas mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa exercício para apertando, exercício para dedilhado, dedilhado universal pra dedilhar toda a música 17 batidas e todos os campos harmônicos tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo e o material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas em cada pasta com vídeo também ensinando a batida daquela música e essa batida você vai encontrar também no curso então você não tem como não aprender as pastas de músicas cifradas que são 30 músicas só custam 30 reais cada uma eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta você tendo os dois materiais, se você comprar o curso logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela ela funciona assim deixa eu ver se eu estou aprendendo mesmo no curso vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco aí você vai ver o resultado tá? e você que já tem as pastas deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta e tocar tudo que é música e não só essas que você tem aí ok? você vai treinar o seu ouvido também tá? você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde tá bom? então é isso aí pessoal então vamos pra música vamos pros vídeos o comercial tá aí feito pra vocês o zap tá na tela valeu? entre em contato tchau olá pessoal olá amigos pessoal querido um abraço a todos vocês eu estou chegando aqui com o passo a passo da música do Lindomar Cartilho eu vou rifar meu coração ok? essa música eu deixei aí então agora eu vou deixar o passo a passo pra vocês geralmente no passo a passo eu canto um pouco da música mas às vezes eu embolo a letra dela aí porque eu estou passando as notas, as batidas pra vocês tá bom? vou deixar muito bacana aqui eu quero saber da nossa campanha que eu fiz com vocês porque eu confio em vocês e sei que vocês vão me ajudar e já estão ajudando e eu agradeço a cada um de vocês quero deixar um alô pro pessoal do Paralpêmbas me ver aí se quiser se inscrever nesse canal é de música aprendendo a tocar violão se você quiser aprender a tocar se você achar que o meu ensinamento vai te ajudar se inscreva se inscreva, compartilha no Simples, seus amigos ok? estou morando aqui em Paralpêmbas mas estou aqui tem um bocado de tempo que estou aqui uns 7 anos já então se você gostou você é de Paralpêmbas quer se inscrever então a gente está aí pessoal qualquer pessoa pode aprender a tocar violão basta querer basta querer é só isso que você tem qual a ferramenta para aprender a tocar violão? querer só isso acabou é só isso é muito fácil e também eu não sei tanta coisa para formar em música eu estou ensinando você a tocar eu sei tocar em qualquer lugar se você quiser tocar fazer sua apresentação mas não que você formar em música ninguém, né? não posso né? e a nossa campanha é cada inscrito arruma um amigo inscreve aí no canal valeu? então vamos lá olha só essa eu fiz aqui ó eu vou rifar meu coração me vai, ó vou fazer leilão me concede vou vender o alguém lá não vou deixar o coitadinho me viver sempre sem carinho si pode ser esse si aqui também ó se concede viver sempre sem ninguém contou me você vem aqui eu vou rifar meu coração se concede vou fazer leilão vou vendê-lo a quem der mais tá vendo aí voltou me aí de novo eu vou rifar meu coração vou fazer leilão por amor carinho e paz voltou pro mim tá bom olha como é fácil essa música só três acordes né eu vou rifar meu coração vou fazer leilão vou vender logo quem der mais de novo vou rifar meu coração vou fazer leilão por amor carinho e paz é isso aqui tá parou aqui no mi então mi maior si lá e mi só isso aí você vai fazer o mi com sétima ou só esse mizinho com sétima pra mudar pro lá maior essa música é simples muito fácil só três acordes se você quiser tocar ela no ré maior é só ré lá sol ré ré com sétima se quiser no dó dó sol fá e dó com sétima no fá fá lá sustenido dó e fá com sétima sol sol ré dó sol e dó com sétima pronto lá no lá lá mi ré lá e lá com sétima então eu estou te ensinando aqui no mi mi si com sétima lá maior mi e mi com sétima se você quiser fazer esse si também pode tá bom no lugar desse tá bom agora a batida a batida dessa música é muito simples nessa batida aqui ó tá bom olha o que você está fazendo o que eu estou fazendo aqui você bate duas vezes e desce o polegar bate duas vezes que eu digo com todos os dedos três dedos ó dois aí terceiro é o polegar depois o indicador sobe depois que ele sobe você bate mais duas vezes e bate o polegar vai ficar assim ó tá vendo ó não é assim primeira parte uma, duas desce o polegar agora a segunda parte que eu me lembrei eu vou fazer mais fácil pra vocês sobe o indicador e desce tá olha olha só a primeira parte tá vendo a segunda parte o indicador sobe bate todos aí ele sobe de novo e desce o polegar então vamos do início pra você aprender direitinho que eu confundi porque eu tava da forma que eu ia deixar era mais difícil assim é mais simplificado você bate duas vezes bate o polegar aí o indicador sobe desce todos sobe o indicador e desce de novo o polegar indicador olha só uma, duas desce o polegar tá agora o indicador sobe desce todos indicador sobe e desce o polegar indicador sobe e desce todos indicador sobe e desce o polegar essa é a segunda parte sobe desce sobe e desce o polegar primeira parte um, dois polegar sobe desce sobe desce o polegar quando eu digo sobe o indicador sobe e desce todos some e desce o polegar é só isso aí, tá bom? se você gostou do vídeo, você vai pegar com facilidade, é só não tem que achar difícil, não é difícil só é difícil se você olhar o vídeo, antes de pegar o conteúdo muda pra outro, acha difícil, muda pra outro ah, isso é difícil, vou mudar pra outro você não vai aprender nunca o que faz você aprender é isso aqui eu vou pegar esse vídeo, vou pegar o conteúdo desse vídeo eu vou aprender esse conteúdo, aí sim você aprende, mas você olha um pouquinho esse um pouquinho aquele, um pouquinho aquele, aí você não aprende, outra coisa na hora que você começa com 5 minutos ah, não aprende, não é muito difícil o que foi que você já aprendeu em 5 minutos na sua vida? Ler? dirigir um carro? escrever? fazer uma comida em 5 minutos? talvez aprendeu fritar um ovo em 5 minutos e olhe lá entendeu? pra saber virar direitinho, então gente não existe nada pra você aprender em 5 minutos se falando de música, principalmente 5 minutos você não coloca as cordas de um violão você tem que ensaiar, você tem que treinar tem que querer, quando a gente quer, a gente quer eu queria aprender a tocar violão e quero mas antes eu queria muito mais porque eu aprendi sem professor sozinho, lutando, escrevendo com um monte de método eu era dia e noite com violão pra aprender um pouco aprendi esse pouquinho que sei agora, que tem outras coisas pra me aprender eu tô mais preguiçoso entendeu? com mais dificuldade aquela coisa toda pega um pouquinho, aí pega outro pouquinho assim, se eu me dedicasse bem mesmo já sabia tocar né? mais uma hora eu aprendo também eu tô aprendendo também com vocês junto com vocês, estão aprendendo uma coisa eu tô aprendendo uma tô passando pra você igual professor o professor tá na sala de aula dando aula, mas tá estudando então é assim que funciona a vida não tem isso, o Robson Miguel é um cara muito fera no violão mas ainda estuda tá estudando, então a vida é essa se você gostou aí arruma um amigo seu pra se inscrever uma amiga sua pra se inscrever aí e deixa, ó não esqueça disso aqui que isso aqui é importante, tá bom? se inscreve aí curte, faça um comentário aí se gostou do material entre em contato pelo zap nós estamos aqui pra atender vocês um abraço a cada um de vocês povo de Paralpebas um abraço a cada um de vocês tchau, valeu!